Fala galera do canal TexGamer Hoje estamos aqui para jogar Angry Neighbor O jogo mais legal, o jogo mais legal de todos galera Então bora jogar né Aqui ó, eu tenho que verar o jogo galera E hoje eu tô jogando no computador que é muito melhor galera Eu nem tô sabendo que esse computador aqui funcionou galera Funcionou, vou até falar pro meu pai cara Mano do céu Na verdade minha avó deve ter levado lá pro mecânico pra consertar meu Eu acho que ela levou por causa que quando eu acordei ela não tava aqui Mas depois ela abriu o portão ali e veio pra cá cara Meu Deus do céu, então bora jogar aqui que o computador já funcionou né Vamos jogar né Bora, a gente vai ter que coisar o bagulho A gente conseguir né Zerar o jogo né Quer dizer a gente não conseguiu zerar o jogo Nem sei o que eu faço galera, nem sei Nem sei, então bora né Galera E esse jogo aqui também é muito maneiro hein Bora A gente vai ter que zerar o jogo pra gente ir pro Pro Starge 2 né Do Angry Neighbor Ali ó, a janela tá tudo trancada galera Ah não, tem uma porta que tá aberta Eu não vi antes Pera aí Sai a caldeira Dá pra abrir? Acho que tá hein Mas eu não vou abrir agora não Que vai aqui e vai ver Ele viu? Pera aí, ele viu galera Não tô vendo ele Como esse jogo aqui é bugado? Aí, ele já me pegou Eu nem vi ele Eu nem vi ele Esse jogo até é muito bugado galera Esse jogo é muito bugado galera Pera o carro Bora Bora, tem que esperar o carro galera Senão o carro atropela a gente Bora, pega aqui o pé de cabra Não vai conseguir gerar o jogo galera Meu Deus Nunca vi um jogo que tem que é ver o carro meu Nunca vi Tem que ver o carro meu Bora Agora precisa a chave vermelha Eu já sei até zerar esse jogo galera Já sei até zerar Eu não tô acreditando que esse computador aqui funcionou galera Tô nem acreditando meu Caraca meu Esse computador aqui funcionou Meu Deus Bora, quebra Quebra Vou aqui pelo mouse Nossa, é muito melhor de jogar Não, vou pro teclado mesmo Vou pro teclado mesmo Pera aí, vocês tão ouvindo isso? Vocês tão ouvindo galera? Pera aí, vocês tão ouvindo isso? Meu, não sei se vocês tão ouvindo isso Desses manequins aqui Mano, mas isso aqui tá aparecendo muito em Hello Neighbor galera Olha a casa Como é que é? A casa é muito grande Do Hello Neighbor também é A gente tem que tentar subir pra lá Eu acho que eu vou pegar uma caixa E subir por ali Mas eu acho que tem uma caixa aqui Deixa né galera Deixa, deixa Tem caixa ali Tem caixa ali só que eu não vou pegar Vai que o vizinho me vê lá em cima Bora Vizinho pode me ver Será que ele tá dormindo? Só espero cara Tá ali Galera Vamos subir, vamos subir galera Não tá ali Cara Não dá pra fazer nada aí Não dá pra nem quebrar esse negócio Meu Se dá aí uma porta que não dá pra abrir Não tem água Dá pra abrir? Dá Achei que tava truncada essa Vai dizer que não tá não Bora Aqui é o banheiro É Isso aqui é um negócio de hospital galera Pra que alguém tá doente Galera Não sabia dessa não Tá aqui ali na porta Tá aqui ali na porta Sem querer Bora Galera Já tô ficando com medo já hein Olha ele deve tá ali Não dá Não dá pra Pera aí Ah Deus Tá dormindo não tá Boa tá dormindo Tá dormindo Dormindo Não ele não tá dormindo não Ele deve tá vendo TV Tá dormindo não Então ele deve tá fazendo Então ele deve tá vendo TV né Só deve tá né galera Bora Galera Galera Não tem nada que fazer com isso daqui não hein Não dá Não dá nada cara É por causa que ali na porta tem um cadeado né Ai por isso que não deu Boa Oxi Por que que não abriu Por que que não abriu Ou já tava aberto já Ou eu fechei Acho que já tava aberto galera Boa Boa Não dá pra pegar Não dá né Dá pra pegar Mas aí eu acho que também eu tô com um machado aqui também É por isso que não dá Ó Não dá Não dá Não dá não Dá pra nada esse daqui cara Não presta nada Não presta nada galera Também não dá Ai O susto cara O susto ele tava dormindo então Não tava Caraca Me deu um susto no coração Que eu até quase desmaei galera Quase desmaei Eu tenho que tentar abrir daqui galera Boa Uma lanterna Só que não dá pra pegar Ah dá sim Dá sim Ele tá ali Ele tá ali Ai 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 meu Deus Ele já vem correndo pra pegar a gente Meu Boa Ele tá ali vendo TV né De boa Agora a gente vai poder entrar na casa dele né Sem ele ver a gente Cara Ele Só fui eu Só fui eu Entrar dentro da casa dele E já me pegou Agora de novo né galera Outra rodada Pra ir no Hello Neighbor Já não tá Não vendo TV né Eu vou tentar ali no meu coisa né Viu Viu galera Você não viu o problema então Ai Caraca meu Esse carro aqui é igual do Hello Neighbor Tá muito igual A gente tem que fugir desse vizinho meu Bora Caraca Ai Corre Corre Ele viu Ele viu Ele viu Ele viu Não Não Galera Eu vou Eu vou Assinando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Tamo junto Beijo pra vocês E fala Lô Tchau Tchau Tchau